E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje nós vamos fazer a nossa escrita, parte 2, página 64, beleza? Bom, a Sarah não está aqui porque ela foi para o Jiu-Jitsu, daqui a pouco sou eu que vou. Eu já vou estar lendo as frases aqui, já estou com meu caderno preparado para escrever. Se você não preparou ainda, dá uma pausa aí e vai pegar seu caderno. Bom, vamos lá. Primeira frase. Kion é a temperatura, Kion é a temperatura, a temperatura é baixa. Então vamos lá. Kion é o Ki do Genki, lembra? E o On, Ondo, né? Sanzui, um Ri e um Saraki, né? Aqui você tem a palavra Ki-On, que é a temperatura. Ki-On-Ga, no caso ela que é o sujeito da frase, né? E agora a palavra Rikui. Como é que é o Rikui? Rikui é o que a gente está aprendendo, né? É Nim-Bem. Aí você faz o Xi aqui do Shimei, lembra? Aqui assim. A Sarah está sempre me falando que esse traço aqui tem que ser mais comprido. E um, aqui, né? Aqui é Hiku e Hikui. Kion-Ga, Hikui. A temperatura é baixa. Frase dois. Deixa eu escrever aqui. Frase dois. O que está escrito aqui? Tô-Riô-No-Ke-Ka-Ga-Deru. Tô-Riô-No-Ke-Ka-Ga-Deru. Tô-Riô é a votação. Tô-Riô-No-Ke-Ka. Esse Ke-Ka aqui é o resultado. Deru é sair, né? Então, sair o resultado da votação. Então, vamos lá. Tô-Riô. Como é que é esse Tô-Riô? O Tô é o nagueiro aqui, né? De jogar. Terrem. Eu faço aqui. Parece a parte do Kazê, né? Na verdade, aqui, né? E aí, o que que é... O que que eu tenho aqui? Tem o Nu. Aqui você tem a leitura Tô. E o Hyô? Como é que é o Hyô? É assim, ó. Você faz aqui. Lateral. Faz essa parte aqui. Desce os dois do meio. Fechou aqui. Um, dois. E um Chi sai aqui embaixo. Tô-Riô. Os dois tem U aqui, né? Tô-Riô-No. Aí, o que que era mesmo? É o Ke-Ka. É o mesmo Ke do Ke-Kon, né? Ke-Tsu. É... E Tô-Riô-No. Aqui é o Tsu-Ti ou é o... É o Chi, né? É o soldadinho. É menor esse traço. E aqui você tem o Kuchi. Tem que ficar esperto com isso. Que se você faz mais comprida aqui, tá errado o Kaji, né? Aqui você tem a leitura Ke. O Tsu pequeno aqui. Porque ele sozinho seria o Ketsu, né? E o Ka é o de Hatasu. Faz mais um aqui. Desceu aqui. Ke-Ka, né? Tem a ver com fruta também, esse K do Ke-Ka, né? Ga. Esse aqui é o sujeito da frase, né? E o Dero de sair, né? De-ru. Tou-Riô-Pro. Frase 3. E o TsuTi ou no Que-Ka ra-Deru? Frase 3. Umi no Soco no Yosu. Umi no Soco no Yosu. O que é o mi no soco? É o fundo do mar Yosu é a situação, a condição Então a condição do fundo do mar Vamos lá O mi é o kanji que a gente já sabe Sanzui E aqui o mai do mainichi O mi O mi No Aí como é que seria o soco? Você faz, começa a fazer Faz um chapéuzinho primeiro aqui E a lateral Aí aqui você faz O shi do shime E aqui você faz um tracinho Aqui você tem o soco Que quer dizer fundo No E agora o yosu O yosu Você escreve o sama primeiro aqui Que é hem Quase que é a abreviação do tsuti Do hitsuji Só que aí você tem que descer tudo aqui Aqui você tem a leitura You Yousu é o kodoku do mu Yousu Então a situação A condição do fundo do mar Beleza? Frase 4 Deixa eu escrever aqui o 4 Tinha que virar a página do meu livro aqui Teigakune no imoto Teigakune no imoto O que que é o Teigakune? Teigakune é os anos mais baixos da série escolar Primeira, segunda e algumas escolas até a terceira série Teigakune no imoto Teigakune no imoto Então é a irmãzinha Da série Das primeiras séries Como é o Teigakune no imoto O Teigakune no imoto Tei é o Rikui O Taini é o Yeshu In ben Ushidushite E o tracinho Aqui você tem a leitura Dei Gaku, que é o do Gaku, né? Esse aqui é o Gaku E o Nem, de Ano, né? Tei Gaku, Nem No E agora, a Imouto Como é que é o Imouto? Você faz a Onaki Um, dois Desce no meio Esse de cima tem que ser menor, tá? Que é o de Ainda Não, né? É menor aqui, maior aqui Aqui você tem a palavra Imouto Beleza? Tei Gaku, Nem No Imouto Frase 5 Então, a irmãzinha Das primeiras séries Ali, né? Nagasa No Tain Nagasa No Tain Seria as medidas de comprimento, né? Que seria Centímetro, milímetro, metro, quilômetro, hectômetro Todas elas são Nagasa No Tain Nagasa Nagasa é o Cande de Nagai Né? Nagasa Nagai é adjetivo Nagasa É substantivo Perdão Engasgado aqui Tá invadindo aqui O nosso espaço aqui Nagasa No E agora o Tain É o Tain É o Tain do Kantan Tzu Hi Faz um Ichi aqui Desceu tudo aqui Tain E o I É o Gurai, né? É o Gurai Tain Aquela de medida De colocação também Tain É a medida Unidade de medida Frase 6 Vamos lá Kaitei O Shirabero Kaitei O Shirabero Kaitei É o fundo do mar Fundo do oceano Shirabero É pesquisar Pesquisar O fundo do oceano Vamos lá Kaitei Kai É o Umi De novo aqui Sanzui E o Mai Do Mainichi Aqui Só que aqui O Umi Vai ter a leitura Kai E o Tei É o Soko Né? Isso aqui Ushidushimei E o aqui Kaitei O E aí o que? Que era o meu Shirabero, né? Que é o Oben Opa E aqui você tem O Shu Aqui Shira Be Ru Aqui é Shirabero Kaitei O Shirabero Beleza? Pesquisar O fundo do mar Frase 7 Mokuryou O Tateru Mokuryou O Tateru Dá o sentido De traçar Um objetivo, né? Seria construir Fazer Um objetivo, né? Criar Uma meta Então Mokuryou Moku É o canje de Me De olho E o Hyou É aquele É que parece O da votação lá Mas a diferença dele É que ele tem Um Kihen Aqui, ó Aqui E aí você faz Aquela parte Lá que a gente usou Na votação Ali, ó No voto, né? Aqui você tem A palavra Moku Hyou Olha, tem a mesma leitura Daquele primeiro Kanji lá, né? Moku Hyou E aí agora A palavra Tateru Que é levantar Mas aqui dá o sentido De construir Criar Tá Te Hyou Eu traduzo Como traçar Um objetivo Lógico que não é A palavra traçar Mas é esse O sentido da frase, né? Você fazer Traçar um objetivo, né? Criar Um objetivo Uma meta Estabelecer uma meta Poderia ser também, né? E a última frase de hoje Tori no subako Tsukuru Tori no subako Tsukuru Tsukuru É a casa pra pássaros Tsukuru Fazer E é de que? De pássaros Tori no Seria essa casinha aqui Que a gente mostrou já ontem Aqui na árvore Beleza? Tori no subako O tsukuru Então vamos lá Kanji de tori primeiro Se tiver sendo muito rápido Aí gente Vocês tem a pausa aí pra dar, né? Tori é um kanji que a gente já sabe Tori no E aí o subako O su Parece o Tando cantando, né? Só que ele tem o ki aqui embaixo Aqui, ó Su E aí o bako é o hako Você tem o takekamuri Aí você tem o ki aqui E o me aqui, ó Aqui você tem a palavra su Ba Ko Que é a casa de pássaros, né? É a caixa de pássaros É a caixa Caixa ninho, né? Seria O Que é o objeto que você está fazendo Construindo Tsukuru Aí tem essa parte aqui Aqui você tem o tsukuru Que é o verbo fazer Beleza, pessoal? E acabamos aqui a nossa página 64 E amanhã A gente encerra a lição Do jeito que tem que ser Aqui no nosso livro Beleza? Se foi muito rápido Aí você tem o recurso da pausa Assistiu o vídeo várias vezes Volta Né? Não tenha preguiça de repetir uma aula, gente É isso A repetição que traz pra gente A memorização E faz a gente entender melhor Cada vez É Um assunto Beleza, pessoal? Ficamos por aqui Qualquer dúvida aí Coloque nos comentários Fiquem com Deus E até amanhã Valeu Outros caras amavam Outros caras amavam Outros caras amavam